Bem amigos, eu sempre solto para o lado cobre, nunca solto para esse lado. Por que que eu estou soldando agora? Para mostrar para vocês que existe uma terra, um GND especial para a entrada, que eu estou usando a entrada de baixas frequências e F que é Full Hand. Full Hand é todas as frequências. Para você ligar o amplificador em uma caixa que tem o woofer, a fonte de médio, a fonte de agudos. Por que que eu estou fazendo isso? Para mostrar para vocês que tem uma entrada exclusiva, uma terra exclusiva da entrada. Esse GND que você vê aqui. Esses dois aqui, que estão unidos por um fio, é o terra saída do alto-falante e o terra da alimentação. Isso é dizer, vou anotar os resistores. É, esses resistores, eu botei aí de propósito. Isso é um teste que eu fiz com o Classic antigo. Os resistores não são os que eu estou usando no Classic novo, não. Isso é tudo no modelo antigo, dos primeiros modelos Classic, Classic 2. Eu coloquei porque eu queria fazer um comparativo. Entendeste? Por isso que eu estou mostrando os resistores, tem que estar pintado. Pode copiar. Os resistores que existiam antigamente. Não, pode copiar à vontade. Legal? Um abraço para vocês, amigos. Bom dia.